Música Vou falar um negócio Se ele corta o águia E aí joga o açarraço Aí subiu a placa, ele virou a placa de 5 Pra categoria 230 Já está valendo para os pilotos É o piloto da categoria 230 Vamos ver quem vai agora a primeira colocação Na categoria 230 cilindrada Já estão ali Já estão os pilotos andando e acelerando Os pilotos que andam com as motos bem preparadas Da 230 Vamos ver quem largou na primeira colocação Para de passar aqui no arco de chegada Vamos ver o piloto que vem na primeira colocação O piloto que vem na primeira colocação Está distanciando lá Está distanciando na primeira colocação O líder está pronto Aí o líder da prova já está na metade da pista Na metade da pista Da associação de viola clore de Carapó Ele vem pra fechar a sua primeira volta O líder da prova ele vem pra fechar a sua primeira volta Aí se ela pode fechar lá Porque ele está bem Aí o pessoal da cidade De Pedro Romo Cavaleiro É a equipe do Cachu É o piloto que passa na primeira colocação É o piloto da categoria Aí o piloto com o Murilo É o Murilo Murilo é o primeiro colocado Já passa o Murilo Passa o Cazu no segundo colocado O Cazu no segundo colocado O terceiro colocado É o Ricardo Santos O Ricardo Lante Vem ali na equipe das 4ª colocações O 5ª colocação Os pilotos O Gronei O Gronei Vilhena O Carbói Vem ali no final 2 É o 7º colocado É o piloto da categoria 230 cilindrado 230 cilindrado O primeiro piloto O líder da prova é o Murilo Murilo Sedran É o líder da prova É o líder da prova O Sedran É o piloto Murilo Murilo Sedran Vem na primeira Vem na segunda colocação O Cazu Cazu vem na segunda colocação Vamos ver O líder da prova Já passou por ali O líder da prova é o Murilo Murilo Sedran Já passou por ali O Cazu O Cazu passa por ali O Cazu Segunda colocação O Santos O Ricardo Santos Passa por ali também O Valdinei do Santos E o R... Ricardo Lante Já passa por ali também Puxa Aí o piloto Murilo Sedran Murilo Sedran O primeiro trocado Já passou por ali Já deixou a sua bota O Cazu O terceiro colocado O Ricardo Lusant Na 8 da 7 Nova Andradina E o piloto Aí o piloto O piloto da 4ª Vem na sua bota De Pedro Ele vem pra frente O piloto da prova Que é o piloto Murilo Murilo Sedran Na cidade de 7 De Pedro É o filho do Edinaldo Edinaldo Sedran Um dos melhores preparadores Mato Grosso do Sul É o Edinaldo Sedran Tá lá Na cidade de 7 Quedas O Murilo Sedran É o filho dele O Cazu Vem na sua bota O Valdinei Valdinei do Santos Vem colocado O Ricardo Leite É o piloto Categoria Dez De 230 Ele já vai se preparando Ele vai se preparando Na categoria Júnior O Cazu Vem na ultrapassagem O Cazu Vem na ultrapassagem É o primeiro colocado É o primeiro colocado O Cazu De Pedro Vai colocado O Valdinei Colocado O Padre Henrique Bertiel É o piloto da categoria 230 Aí colocado O Padre Henrique Bertiel Quarto colocado O Santos O quinto colocado É o piloto da categoria Piloto de categoria O Cazu Quarto colocado O quinto colocado O Valdinei do Santos O Centro Júnior Já vai ali pra nós Pra formação Do Categoria Júnior Vamos fazer Aí daqui a pouco Vamos preparar a pista E já vamos lá pro forte Já vamos entregar As categorias Duas voltas Para o piloto Cazu Duas voltas Para o piloto Cazu Duas voltas Agora Vai receber Recebe ali A placa de duas voltas O Padre Henrique É o Padre Henrique O Valdinei do Santos Recebeu A placa de uma volta Recebeu a placa De uma volta Vem lá o líder da prova E o vice-líder O líder da prova E o vice-líder Vem lá Pra receber a placa De uma volta E quem vem O Cazu Vem na primeira colocação Ele era o líder E continua Liderando o piloto Cazu Recebeu aí A placa O Jatulês Paraguai Jatulês Paraguai O Jatulês Paraguai É o Cazu Lá da cidade De Pedro Ró Ele vem ali Na primeira colocação O segundo colocado É o piloto Murilo Murilo é o primeiro colocado O segundo colocado O terceiro colocado O Ricardo O Santos O quarto colocado O Valdinei O quinto colocado O O Xaropim Que é o Félix É o Félix Mais conhecido como Xaropim O Jatulês Paraguai O Félix O Félix É o Félix Que é o Xaropim O Jatulês Paraguai Aí o piloto, o piloto líder da prova já passa, olha aí O Carnaval, recebendo o líder inicial, vai dentro do líder inicial Passa na segunda colocação, fazendo o líder inicial Passa na segunda colocação, fazendo o líder inicial